E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo com mais um tutorial de maquiagem pra vocês. Hoje eu fiz essa maquiagem linda usando a paleta nude da Huda Beauty, que é a nova paleta, nova sensação do momento. Gente, eu fiz uma maquiagem simples, assim, usando três sombras da paleta. Essa paleta tem tons maravilhosos, são tons mais rosadinhos, nudes rosados. E essas daqui, olha, de glitter, elas são super pigmentadas, gente. O único problema é que você só consegue aplicar com o dedo ou com o próprio pincel da Huda. Como eu não tenho o próprio pincel, eu usei o meu dedo mesmo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês alguns swatches dessas cores mais brilhantes. Olha isso, gente. Ó. Vocês conseguem ver? O brilho parece metálico, parece que é um... muito lindo. Eu estou apaixonada com essa paleta. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Então bora começar essa make. Eu já fiz a minha sombrancelha pra adiantar um pouco. E agora eu vou começar passando o primer de sombras. Eu aplico com esse pincelzinho aqui, sintético. Eu vou aplicar mais na pálpebra móvel, porque já tem... Eu já apliquei o corretivo aqui nessa área. Então eu vou usar hoje a paletinha nude da Huda Beauty, que é a nova paleta que eu lançou. Eu vou usar esses tons aqui, ó. Esse tom, esse tom. E um desses brilhosos aí. Tô doida pra usar, gente. Fazer uma... Uma... Uma maquiagem bem assim... Rosinha, menininha, menhinha. Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar aplicando uma sombra aqui abaixo da sombrancelha. Então eu vou usar essa daqui, ó. A Bare. A Peripoema. Abaixo aqui. Agora com o pincel de esfumar, a gente vai começar aplicando essa daqui, ó. Secret. Que é um nudezinho clarinho, meio rosadinho. Eu vou aplicar aqui, ó. Acima do côncavo. Movimentos circulares. Ficou bem rosinha. Ó. Agora, gente. Com essa cor aqui, ó. Cheese. Um pouquinho mais escura. Eu vou pegar um pincelzinho mais fininho. E vou aplicar bem na dobrinha aqui, ó. No meu cômodo. Volto com o pincelzinho mais fofinho. E dou umas esfumadinhas aqui na borda. Gente, eu acabei de fazer esse olho aqui. Olha que linda essa sombra. Só que é o seguinte. Essas sombras aqui, cintilantes aqui, brilhosas, elas... Eu tava testando aqui. Você só consegue passar elas bem passadas ou com o dedo ou com o pincel que a Ruda vende. Como eu não tenho pincel aqui, eu passei com o dedo. Minha unha tá bem grande. Foi um pouco difícil. Mas consegui, ó. Ela é muito linda. Ao vivo, ela é maravilhosa. Então, ó. Eu já acabei de passar as sombras. Esfumei. Peguei esse pincel aqui, ó. Um pouco mais fofinho. E dei mais uma esfumadinha aqui nas bordas pra ficar bem esfumado. E aí, ó. Pego a sombra com o dedo. E aplico aqui na pálpebra. Olha. Não precisa nem de esticar a pálpebra, mas aqui, nesse cantinho, eu vou ter que esticar pra conseguir chegar bem perto aqui da entradinha do olho. Olha que linda essa sombra. Muito hiperpigmentada. Então, você vai aplicar com o dedo e vai meio que já esfumando em cima daquela sombra mais escura que a gente passou ali. Aí eu vim com o pincel, por mais que não pega muito produto, não dá a mesma pigmentação, mas aí eu dou uma esfumadinha aqui na ponta pra ficar bem passadinha. E aqui, ó. Acima também na dobrinha do côncavo. Olha que sombra maravilhosa. Agora vamos pra parte de baixo do olho. Aqui eu vou usar as mesmas sombras. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. e vou aplicar esfumando aqui, ó. Lente aos cílios inferiores. Eu gosto dessa área aqui bem borradinha. Eu passo bastante. Veja. Veja que ele acordou. Está aqui comigo. Bebendo. Quer falar oi pra câmera? e falar oi então oi 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 pessoal oi pessoal vai lá ver o copo de gafis vai olha que lindo gente maravilhoso vou aplicar agora a máscara vou aplicar os cílios postiços e volto pra mostrar pra vocês já com a pele pronta tá terminei a maquiagem gente vou mostrar pra vocês agora os produtinhos que eu usei no meu rosto e também os cílios que eu usei oi Benjamin tá aqui quer fazer parte da nossa gravação fala oi Benjamin de novo ele adora essa filmada ele fica olhando na câmera lá joga beijo ah delícia então vamos lá gente pro cílios eu usei aqueles também que eu já mostrei pra vocês o da Samenta da Huda Beauty a pele eu decidi não fazer aqui com vocês porque ia ficar muito longo e eu já fiz o vídeo anteriormente mostrando pra vocês como eu faço a minha pele mas basicamente eu usei o Farsali que eu já tinha mostrado aqui pra vocês como primer usei a base da Fenty Beauty que é essa daqui ó maravilhosa também ela e a da Huda são as minhas favoritas do momento essa é a número 290 pra contorno eu usei o meu contorno da Hula não da Hula gente eu usei o contorno da Benefit o Hula que o Benjamin aqui tá doido pra passar nele como iluminador eu usei esse aqui ó um queridinho meu da MAC eu comprei ele o ano passado ele é uma edição limitada gente mas ele vai e volta de vez em quando então quando ele estiver no mercado comprem porque ele é maravilhoso olha que dourado perfeito o nome é Whisper of Guilt e como blush eu usei esse aqui bem rosadinho pra combinar com a maquiagem do olho esse é da Too Faced é um de coraçãozinho agora na boca eu escolhi um batom e um contorno nude eu usei esse lápis aqui que é o Spice da MAC e usei o meu batom queridinho do momento que é o da Camila Coelho essa aqui é a cor Paris Janou ele é um nude mas ele tem um pouquinho de rosa nele aqui não tá aparecendo tanto ele ficou um pouco mais grey mas ele é maravilhoso acabamento molhadinho não é mate fica lindo na boca eu acho que por ser mais colorido o olho eu optei por um batom nude mais apagado no olho, pra terminar o olho depois que eu passei o corretivo eu voltei com aquela sombra que eu usei pra fazer mais escurinha que foi essa daqui e depois eu vim com um lápis nude na linha d'água porque a maioria das minhas maquiagens eu não passo olho preto nelas eu prefiro fazer um olho bem escuro embaixo e usar um lápis mais claro pra deixar o olho mais grande não mais grande pra deixar o olho grande não é mesmo? o Benjamin tá aqui gente passando o contorno na cara né Benjamin? então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de clicar em gostei pra mim compartilhem esse vídeo e deixem abaixo comentários sugestões de próximos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal tá bom? então é isso aí um beijão joga beijo lá Benjamin não joga beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo fala bye 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 quietly bye 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 Legenda Adriana Zanotto